They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're a royal, you're a royal, you're more than one together However you go, ever and ever after high Esta é Cupido, filha adotiva de Eros, o deus do amor Atualmente estuda em Monster High, mas está prestes a descobrir que outra escola precisa de seu talento especial No momento, o destino dos contos de fadas anda muito incerto Será que as princesas acabarão com seus príncipes? Será que os estudantes Rebels encontrarão o verdadeiro amor? Os relacionamentos vão precisar da ajuda da Cupido para terem seu final feliz Olá, beldade do amor Eu sou o príncipe Hopper Crockington II e preciso muito do seu conselho O que todo sapo precisa é se tornar príncipe Não, mocinha, espera! Ah, e aí, é a Cupido Eu acho que devia chamar Corpilda Ah, quando eu faço trocadilha me transformo Droga, se eu tivesse minhas habilidades poéticas na forma humana Mas eu fico tão nervoso com a beleza da Briar Quer saber? Eu curti isso, me conte o que sente pela Briar Bom, ninguém mais consegue... Hopper? Espera aí, então você é o admirador secreto que queria me conhecer? Primeiro me mandou uma cesta de chocolate coberta de moscas E depois um buquê feito de grama? Desculpa, mas eu não estou a fim de ir à festa com você Minha doce, Briar A beleza dessa noite não é nada comparada a essa sua beleza Hopper? Olha, eu não conheci esse seu lado Ei, Cupido Ah, Texter Quer falar mais alguma coisa, quê? Nada Ops Você é tão gata Quero dizer, não... Ah, droga Ah, Rebbit E aí Ai E aí Música Obrigado.